Olá meus amores, como estão vocês? Vamos abrir o comércio hoje comigo, hoje cedinho, já vamos começar um vídeo. Pronto, entramos, a fome ainda está escuro, falta abrir essa outra porta aqui, tá? São sete horinhas da manhã e vamos embora lá. Deixa eu apoiar aqui para vocês acompanharem, tá bom? Bom, quando eu chego, gente, aqui no comércio, as coisas que eu faço, basicamente, é varrer, limpar o chão, eu vou ter que ligar o freezer. Ó, tem esses refrigerantes que chegaram, dez guaranazinhos desses, tem que arrumar essas coisas, exatamente tudo bagunçado, né? E aí, depois que tiver tudo organizado, tem que fazer a filmagem, tá? Porque assim, gente, tu, tem muita pessoa que diz, ah, isso não pode estar em tal lugar, tem que estar... Aí eles não vão entender que não está no lugar certo, porque a gente ainda não terminou de arrumar as coisas. Por isso, tem que estar tudo arrumadinho, da forma corretinha, para a gente fazer o tour, né? Agora, deixa eu ligar o freezer lá. Ó, aqui, essa peça ficou bem aqui. Basicamente, as mudanças, vocês já estão vendo, né? Deixa eu ligar o freezer aqui. Essa parte aqui ficou tipo massa, não encosta. Aqui o comércio ficou tipo dividido. Porque as prateleiras, ficou tipo dividido em duas partes, né? Ai, lavou caindo. Então, precisa muito arrumar. Ficou tipo um depósito de água desse lado, né? Só que o pessoal da fonte levou os garrafões e vem trazer. Aqui no meio, que era a parte de bombons que vinha até aqui, ó. Ah, não vem mais. Só que ficou material de limpeza. Eu tenho que organizar ainda. Assim, realmente, a gente botou as coisas na prateleira para tirar do chão, ó. E aí, como vocês podem ver, ali nossos três vasilhames de gás, que é só o que a gente tem, três. E aí, vocês me perguntaram como que eu encapei essas prateleiras. Essas prateleiras, elas são tábuas, ó. Vocês estão vendo? E é muito simples. Aqui é um papel de presente normal. E você vai cobrir como se você estivesse cobrindo com uma toalha. A diferença é que você vai fixar os pontos, né? Com a fita. Vai colar com a fita, essa fita aqui, você pode usar o outro se quiser. Nas partes que tá emendado e pra não ficar assim, esticado. Pra não ficar assim, né? Pra ele ficar quebradinho assim. Aí você vai dar um toque com a fita na lateral. Essa daqui, ó. A gente não cobre ela em cima. Porque quando a gente for ver ela, a gente vai ver simplesmente a parte de baixo. Tanto vocês que assistem meus vídeos, quanto os clientes que chegam. Eles não vão ver o que tá em cima. E sim o que tá embaixo. Então, a forma de encapar ela fica ao contrário, tá? Elas ficam encapadas por baixo. E em cima não tem papel, tá? Só embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês como que tá em cima. Deve tá feio, né? Assim tá bonito, né? Mas quando você sobe em cima, você... Aqui é porque faltando eu arrumar os... Ó, em cima não tem nada. Entendeu? Aqui, ó. Ficou a falha em cima. Em vez de ficar a falha embaixo, ficou a falha em cima. Pra gente... Arrumar os bombons, tá? Então, aqui também vai ficar bombom. Tem ainda coisa ali pra arrumar. E a gente vem cá pra essa outra. Como que vai ficar aqui em cima. Aqui em cima vai ficar feio, entendeu? E só a parte de baixo que vai ficar bonita. Porque é a parte que o cliente olha. E eu sempre ensinei pra vocês o seguinte. Por exemplo. Que eu ensinava a ter uma tábua só um lado desse, né? Porque aí, se você tem pouca coisa, você poderia tá colocando um produto assim. Assim, vamos supor. Um produto assim, entendeu? Todos aqui pra frente. Que o cliente vai visualizar e ele não vai vir atrás. Ou seja, ele vai pensar que tem muito produto lá atrás. Ou você podia usar só uma dessas tábuas mesmo, tá? Então, como fica alto a prateleira, tá? Como fica alto. E só basta ter um produto, às vezes, aqui, que fica legal, juntinho. Porque não dá de ver que lá atrás tá vazio. Entendeu? Ok. Essas aqui são técnicas que muitos já aprenderam. E, graças a Deus, depois as mercadorias aumentaram. E já tava faltando era espaço na prateleira. E não precisava mais fazer essa gambiarra, gente. Porque é uma alegria ver as mercadorias da gente crescendo. Ver a gente ter bastante mercadoria. Às vezes, a gente não vê o dinheiro fazendo tudo nas mercadorias. Tá tendo sempre o que comprar, sempre o que comprar. E você, todo o dinheiro que você tem, você acaba investindo. Às vezes, você não vê muito dinheiro. Mas ele tá girando nos seus produtos. E toda vez, as suas mercadorias estão crescendo. Isso que muitas pessoas, às vezes, não entendem, né? As mercadorias estão crescendo. E aí, você vai colar só pra não faltar mais a produto. Pronto. Então, essa tava aqui, ela tá aqui, gente. É porque essa prateleira precisa de alguma coisa pra pesar. Porque quando não tem nada, essa daqui desce. Então, eu já faço isso aqui. Oi, já vai. Só um momento, gente. Só um momento. Pronto. Agora, gente. Nós vamos colocar... Essa outra parte aqui. Entendeu? Então, é só o que as pessoas veem mesmo, né? O importante é a aparência. Assim, tem que estar esteticamente bonito. Eu acho que é assim que eu falo. Então, a gente vai... Vou colocar essa outra parte. E não tem erro. A de baixo, você não cola as bordas. E a de cima, você tem que colar. Se não, quando você estiver colocando o produto... Vamos lá. Vocês viram que... Quando eu fiz o enfeite de Natal, eu usei TNT. E as bordas do TNT eram... Como é que se fala? De papel de presente. E depois começou a rasgar, mas durou muito, gente. Durou, tipo, uns seis meses no papel. E só serve porque era mais barato. E porque é uma coisa que eu já tinha. E agora, gente. Eu vou levantar essa tava aqui. Tá, então ficou um cenário de vídeo. Legal. Não tem uma sofé de presente igual a esse. Então, agora é só arrumar. Tá? Então, eu vou arrumar. Tá? Ainda não terminei. Falta ajeitar algumas coisas. Aqui tem um estoquezinho de bombom. Tem essa parte aqui de bombom do lado de lá. Tá? Então, ainda não terminei. Eu tenho que tirar essa... Essa coisa que eu coloquei aqui. Colocar outra peça. Uma peça mesmo de madeira. Pra apoiar essa tábua aqui. Então, depois vai ter tour. Tá? Pelas partes de bombons. Aqui tem uma chuchinha. Né? E aí... Ó. Pronto. Então, esse daqui do lado de lá fica mais bonito. Vou... Aí... Depois eu mostro um tour pra vocês, tá? Só pra vocês verem mais ou menos como ficou aí esse novo cenário. Beijão e tchau, tchau.